Música Meu amigo, minha amiga, falar de Candeias é contar um pouco da sua história. E nós estamos aqui em um impasse. Hoje existe o bar piloto no local da sua origem, há mais de 80 anos atrás. Que recebia os ônibus, que recebia os viajantes, que recebia toda a cidade no ponte da cidade. Mas agora nós temos dois bar piloto. O importante é que existe um nome e a cidade está viva na sua história. O primeiro bar piloto conta-se em Odo Rancho, meu papai, há mais de 80 anos, quando ele ainda era criança. Vim aqui receber os viajantes, carregar as suas malas para o hotel e receber, obviamente, a sua grujeta. Bar piloto, uma história viva da cidade de Candeias. Hoje você tem duas opções, tem o bar piloto aonde era a origem e agora o bar piloto ao lado do Cochiche, do meu amigo Lolo, ali nas praças centrais de Candeias. Ao meu lado está o Tibau, Tibau também que tem uma história, porque o Bifão, muitos anos, também conta a história de Candeias. Tibau, é um prazer recebê-lo como amigo, companheiro do Tileon de muitos anos. O prazer é todo meu, Tileon. E é uma história que você já está contando do bar piloto e a história do Bifão, também que é tradicional, já vem de muitos anos também, do meu pai, que trabalhou muitos anos com restaurante. E o nome Bifão era realmente, geralmente, era o Bifão mesmo, né? Porque o papai e a mamãe mexiam com restaurante naquela época. E eu dei sequência, né? Não é restaurante mais hoje, né? Mas é uma casa de show, né? E já é a terceira geração e já estou passando agora com o meu filho, que é o Michel. E conta uma coisa, na época do restaurante, esse nome correu Minas Gerais, correu Brasil, Bifão. O Bifão era grande mesmo, Tibau? Muito grande, né? Então, virou tradição, né? E sem modéstia, a modéstia da parte, é a mamãe, né? Que é o tradicional e fazia o Bifão mesmo, que viajante de várias cidades, né? E percorreu quase Minas Gerais todos, né? Muito bem. E hoje, o seu filho, na quarta geração, Michel, uma pessoa muito competente, está organizando eventos que estão sendo também comentados em Minas Gerais inteiro. A casa hoje de cara nova. Como é que é essa sensação? Olha, é uma sensação de... do pai, né? Muito orgulho, né? E a gente vai passando por geração em geração e ele está dando continuidade. E é um rapaz que... conhecido, né? Tem uma... muito querida, uma amizade muito grande, muito humilde, muito simples, né? E a gente fica anjejado de dar essa continuidade, né? Que está dando. Muito bem. E olha, gente, no dia 8 de dezembro, no nosso querido Bifão, com apoio do Tibau, do filho dele, dessa família que eu adoro, a sua esposa, Dona Marília, uma grande diretora de escola, toda a família. Nós estaremos trazendo aqui, pela primeira vez, aqui no Centro-Oeste Mineiro, ele, Pranchana Jack, que vai ser um sucesso. É um sucesso na internet? Mais de 12 milhões de acessos? Vai estar brilhantando essa casa maravilhosa, Tibau. Olha, desde já, já convido o pessoal, né? A gente já convida, que já a casa já está com esse sucesso, né? E eu acredito que vai ser um grande sucesso. Obrigado, Tibau. E vamos agora juntos curtir agora ele. Eu bati um papo com ele, contando um pouquinho da história. Vamos agora lá na cidade dele, trazendo Pranchana Jack, que vai estar aqui em Candeias, abrilhantando a nossa festa dia 8. Presta atenção. E lá no Bifão, é por lote, gente. Não é esse negócio de vender ingresso na portaria, não tem nada disso, não. Lá você compra antecipado. Pode procurar o Tibau, vai ter os pontos de venda, você vai comprar os lotes. E você vai ver esse homem de perto. E depois, claro, os DJs que vão animar toda a festa. Confere aí. Tireone Show. Feliz da vida, hoje de Candeias. Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no nosso programa. Estamos aqui em Itaúna, Centro-Oeste Mineiro, uma cidade bonita, acolhedora, de grandes empresários, grandes marcas. Mas hoje estamos aqui por um jeito diferente. Estamos aqui hoje para entrevistar ele, a maior sensação da internet dos últimos tempos. Estou falando Pranchana Jack, a sensação de Itaúna. Um prazer recebê-lo, menino. Centro-Oeste total, gente. O prazer é meu, quase sexual. É bom demais ser bonito. Me conta uma coisa. Como surgiu essa ideia e esse estrundo de sucesso na internet? Menino, é falta de serviço, falta de couro. Culpa da minha mãe. Pode procurar ser minha mãe, gente. Ei, ela merece. Mas a música foi escrita por você? Foi a poesia, aquela poesia lá, pecuária, né? Aquela poesia foi, pá, sentou lá e mandou brazo. Mandou caneta. Você teve alguma namorada que lhe inspirou? Você não sabe como é que eu pico? Eu prefiro não comentar porque estamos aí, né? Me fala uma coisa. Hoje, hoje, com mais de 12 milhões de acessos, é uma loucura. E tudo começou aqui em Itaúna? Tudo começou o quê? Num parquinho ali sensual, né? Que a gente foi lá pra netizar em Bonitópolis. Eu chamo lá de Bonitópolis, Indonésia lá. Aí a gente gravou o clipe lá, porque a música estava circulando muito nas escolas aqui dessa desgramência, muito do sexo. Aí acabou aqui, hein? Uh, é nóis, mano! Aí acabou aqui, gente. A gente gravou e... Agora, eu gostei que os comentários são todos eles positivos. É, graças a Deus, né? E você pretende lançar uma nova música? Sim, em breve, gente. Só que curte a fanpage do Pailao, Pranciona o Jack. No Facebook. Curta, Pranciona o Jack no Facebook. Vai ter o lançamento lá, o Pranchot. Agora, eu queria saber que me falaram que você tem uma outra música que está aí disputando quase um milhão, né? Seduzente, essa música é minha vida, né, gente? Quis mostrar pra todo mundo também, meu lado, né? Minha seduzência, como é difícil, é bonito. Aí eu fiz essa letra sobre minha vida. Tá lá, o Chuck Norris do Prazer. É bonito demais. As mulheres, então, ficam assim, assediando você? Tá curupindo em mim, né? É difícil demais, hein? O vídeo tá pronto também? Tá sim, tá lá. Vamos rodar? Tá, rola um pedacinho lá pra galera. O contato seu, qual que é o contato que o Brasil possa... Ah, é, gente. Contrata nóis, contrata nóis. E qualquer 50 milhões, paga, tá? É, 9994-0197-37. É a Camperadora 37, 9994-0197. E pela fanpage também, Pranchiona o Jack. A TV Camp é agora representante das entrevistas. Antenas CAPT, no sul de Minas. Confira a grande promoção das antenas CAPT. Prata, ouro, diamante, estrada, custom, grafite e a SuperCAPT 360 graus. CAPT é a única antena que recebe sinal VHF, UHF digital e FM. Na TV Camp você encontra também tablets, GPS, DVD automotivo e toda a linha em produtos de informática. Dom Pedro II, 170, 3832-7021. A A3 Mármores e Granitos, garantindo a excelência em qualidade, investiu em máquinas importadas e treinamento, sendo a única na região a possuir tais equipamentos. Aproveite a grande promoção de mármores importados. São 2 mil metros quadrados de mármores importados a preços incríveis. Confira e acesse o site a3.ind.br ou pelo telefone 35 3833-2121, em Candeias. Campo Belo e região podem contar com serviços da Farmácia Equilíbrio. Toda a linha hospitalar e ortopédica, voltados para o seu bem-estar. Um atendimento personalizado com profissionais qualificados. Vinda e aluguel de cadeiras e todo o equipamento hospitalar, com pagamentos facilitados. Farmácia Equilíbrio, drogaria, manipulação e ortopédica. Com toda a linha de genéricos e entrega gratuita, em três endereços. Atenção! Se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a forte segurança eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais. Cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a forte segurança eletrônica. E durma tranquilo. Com um novo conceito em turismo, o Parque Hotel Pimonte oferece tranquilidade, conforto e lazer para toda a sua família em meio à natureza e à sofisticação. São 850 mil metros quadrados de puro lazer e diversão em meio à natureza. E uma infraestrutura preparada para atender cada vez melhor nossos hóspedes. Venha se divertir, fazer bons negócios. Esperamos por você. Parque Hotel Pimonte, onde pessoas de sucesso se encontram. A Stratos Internet, banda ultralarga, conecta você ao mundo com qualidade, velocidade e compromisso. Na hora de escolher o seu provedor, compare. A Stratos é o provedor da região que atende às exigências legais da Anatel, por ser um provedor licenciado ao órgão fiscalizador. Isto é segurança para você dos serviços prestados. Stratos Internet, disponibilidade de velocidade para atender à sua necessidade. 300K, 1 MB, 5 MB, 15 MB, 20 MB ou mais. Stratos Internet, um provedor de verdade, um provedor mais. Moreira Autoposto. Combustíveis de qualidade, ótimo atendimento, preços especiais e uma completa loja de autopeças, onde você encontra tudo para o seu caminhão. Serviço de primeira, com respeito que você merece. Moreira Autoposto, Rua Ozanã Levino Coelho, 1505, 35 3833 1227. Clube da Casa Materiais para Construção. Do básico ao acabamento, tudo para deixar a sua casa mais bonita. Uma completa linha de acessórios para banheiros, além de ferramentas para sua obra, pintura e jardinagem. Na loja Clube da Casa, você encontra tintas coral e uma variedade enorme em pisos, pastilhas e azulejos. Avenida Ozanã Levino Coelho, 191 35 3833 1428. Loja Mania Celulares, autorizada Vivo, em Perdões, Campo Belo e Candeias. Aparelhos novos e seminovos de todas as marcas e modelos, nos planos pré e pós-pago. Linha Samsung Galaxy, Nokia, Motorola, LG e iPhone. Acessórios, recargas e planos vivo. Internet 3G Plus e muito mais. Atendimento rápido e eficiente, preços especiais e muita variedade. Loja Mania Celulares, autorizada Vivo. Relojoaria Ômega, toda linha de relógios masculinos, femininos, adulto e infantil. Diversas marcas e modelos. Relógios esportivos, casuais, analógicos e digitais. Na Relojoaria Ômega, você encontra toda linha em joias e folhados. Presentei quem você ama com joias e relógios da Relojoaria Ômega. Serviço de chaveiro e consertos em geral. Avenida 17 de dezembro, 356, 3538331853. Eu, Pamela Campos e toda a equipe da Relojoaria Ômega, desejamos a vocês, amigos candês de toda a região, um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá pessoal, mais uma vez é um grande prazer estar aqui falando com todos vocês, trazendo as grandes novidades do Equilíbrio Casa de Enxovais. Essa aqui é a nova loja de Campo Belo que você já conhece. Quem ainda não conhece, a gente está sempre convidando para estar vindo aqui, prestigiar, conhecer os nossos produtos. A loja está bonita, está maravilhosa. Tem preço muito bacana aqui. É só o pessoal estar vindo conferir. Tem o estacionamento aqui na porta, às vezes não precisa pegar lá no centro, ficar correndo atrás do estacionamento. E Equilíbrio Casa de Enxovais toda semana com uma grande novidade. Essa semana eu vou estar apresentando para vocês, acabou de chegar aqui, muito lindo, produto para dar de presente. Você que tem bebê em casa, acabou de chegar aqui, são as mantinhas Minizou da Caciumara. Ótimo presente para quem tem aí, tem afilhado, tem sobrinho, tem tudo. Então é para você também que está fazendo o seu enxoval de bebê, que vai ser mãe aí, vai ter esse grande impulso na sua vida. Então nós temos aqui, ó, é um ursinho, né, como eu mostrei aqui. Tem vários modelos, depois a gente vai estar mostrando os outros detalhes. E aqui é a saia mantinha para estar colocando no berço da criança. Uma mantinha super gostosa, vale a pena vir aqui, está vindo conferir. É uma delícia estar pegando, além disso ainda tem um ursinho decorativo. Agora a gente vai estar mostrando os outros modelos que tem. Eu espero que vocês venham aqui para estar junto com a gente, para estar conhecendo esse novo produto da Equilíbrio Casa de Enxovais. Espero a todos aqui. Tileone Show Regional. Apoio Cultural. Moreira Autoposto. Combustíveis de qualidade, ótimo atendimento, preços especiais e uma completa loja de autopeças, onde você encontra tudo para o seu caminhão. Serviço de primeira, com respeito que você merece. Moreira Autoposto. Rua Ozanã Levino Coelho, 1505. 35 3833 1227. Clube da Casa Materiais para Construção. Do básico ao acabamento. Tudo para deixar a sua casa mais bonita. Uma completa linha de acessórios para banheiros, além de ferramentas para sua obra, pintura e jardinagem. Na loja Clube da Casa, você encontra tintas coral e uma variedade enorme em pisos, pastilhas e azulejos. Avenida Ozanã Levino Coelho, 191 35 3833 1428. Loja Mania Celulares, autorizada Vivo, em Perdoe, Campo Belo e Candeias. Aparelhos novos e seminovos de todas as marcas e modelos, nos planos pré e pós-pago. Linha Samsung Galaxy, Nokia, Motorola, LG e iPhone. Acessórios, recargas e planos vivo. Internet 3G Plus e muito mais. Atendimento rápido e eficiente, preços especiais e muita variedade. Loja Mania Celulares, autorizada Vivo. Relojoaria Ômega. Toda linha de relógios masculinos, femininos, adulto e infantil. Diversas marcas e modelos. Relógios esportivos, casuais, analógicos e digitais. Na Relojoaria Ômega, você encontra toda a linha em joias e folhados. Presentei quem você ama com joias e relógios da Relojoaria Ômega. Serviço de chaveiro e consertos em geral. Avenida 17 de dezembro, 356-353833-1853. Eu, Pamela Campos e toda a equipe da Relojoaria Ômega, desejamos a vocês, amigos de Candeias de toda a região, um feliz Natal e um próspero Ano Novo. A TV Camp é agora representante das antenas CAPT, no sul de Minas. Confira a grande promoção das antenas CAPT. Prata, ouro, diamante, estrada, custom, grafite e a SuperCAPT 360 graus. CAPT é a única antena que recebe sinal VHF, UHF, digital e FM. Na TV Camp você encontra também tablets, GPS, DVD automotivo e toda a linha em produtos de informática. Dom Pedro II, 170-3832-7021. A A3 Mármores e Granitos, garantindo a excelência em qualidade, investiu em máquinas importadas e treinamento, sendo a única na região a possuir tais equipamentos. Aproveite a grande promoção de Mármores importados. São 2 mil metros quadrados de Mármores importados a preços incríveis. Confira e acesse o site a3.ind.br ou pelo telefone 35 3833-2121 em Candeias. Muito bem, Tileone, estamos aqui mais uma vez para apresentar para todo o Brasil os talentos que Minas tem para oferecer. E hoje eu estou ao lado de mais uma banda que vem para realmente estourar e fazer muito sucesso por todo o Brasil. Banda Atitude X de Candeias. Eu estou aqui ao lado do João Vitor, do Atos e da Paula, que são os vocalistas da banda. Bom dia, Paula. Bom dia. Eu gostaria que você pudesse apresentar os integrantes da banda. Com certeza. Aqui a gente tem o João Vitor, que é um dos nossos vocalistas. Tem o Atos, que é o segundo vocalista, né Atos? Eu sou a Paula Alves, também sou uma vocalista. Tem o Emerson, que é o nosso guitarrista. O Alain, tecladista. O Aureliano, baixista. E o Matheus, que é o nosso saxofonista. Legal, já estamos conhecendo então a banda. E eu queria perguntar, João Vitor, há quanto tempo a banda Atitude X leva para todo o estado de Minas e, quem sabe, agora também para todo o Brasil? Toda essa emoção, uma banda eclética. Há quanto tempo já? Bom, a banda tem como formação dois anos. Aí deu uma parada um tempo, com essa formação nova, algumas pessoas saíram, outros entraram. Tem exatamente um ano. Um ano de sucesso. Isso, se Deus quiser, vai ter mais sucesso ainda. Acerto. Atos, eu gostaria também que você pudesse falar um pouquinho, você que é um dos integrantes mais antigos da banda, que você pudesse falar como deu início à banda Atitude X. Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu tinha uma banda que chamava Mitologia. Então, eu era muito pititinho, daí não foi para frente, meus pais também não deixavam por causa da idade mesmo. Aí um dia, a gente jogando futebol, tem um empresário da nossa cidade que, a gente conversando sobre música, eu e um ex-integrante falando de música lá com ele, lá dentro do vestiário lá, e ele se dispôs a ajudar a gente. A partir daí, a gente começou com outra formação e teve um início aí, 2010 para 2011, a gente começou. Ficamos um ano aí tocando, as coisas estavam engrenando, aí teve um momento assim que tem de desavença, algumas coisinhas que não concordam, foi até acabar. Aí a gente ficou uns 5, 6 meses parado, aí eu, Alain, Paula, Aureliano e Matheus são os integrantes mais velhos. A gente resolveu dar continuidade, convidamos o John Vitor, convidamos o Emerson para estar integrando com a gente, e a gente voltou ativa nesse ano. E de onde surgiu o nome Atitude X? Esse nome foi uma brincadeira lá no, até no estúdio onde a gente ensaiava lá. Partiu, na verdade, era Atitude, né? Era só Atitude, banda Atitude, banda Atitude. Aí um dia a gente conversando, ó, tem muita Atitude no YouTube aí, vamos mudar esse negócio aí. Aí um deu até uma ideia de Atitude Vibe Nacional, aí eu, Alain, falou Atitude X. O Alain falou, é, Atitude X, vamos colocar um X aí na frente, só para dar uma diferenciada no nome. E daí tá Atitude X até hoje. Fazendo sucesso. É isso aí, fazendo sucesso. Gostaria que você pudesse falar também um pouquinho da agenda de vocês. Graças a Deus, a banda Atitude X tá com uma agenda boa, nesse mês de dezembro lá a gente vai tocar bastante. Vamos tocar dia 7 na festa do SEMES, aqui de Campo Belo, da faculdade. Vamos tocar dia 15 entre a cidade de Oliveira e São Francisco, perto do Parque Pimonte, na festa da Corcovado. Vamos tocar dia 22 de dezembro, na Balada do Noé, em Candês. Dia 22 de janeiro, no pré-carnaval, em Candês também. E já fechamos com julho, que a gente fez o pré-lançamento do Campo Belo Folia, semana passada, na Retro. Vamos estar fazendo com ele também em abril, que vai ser o Campo Belo Folia, lá na ABB. É agenda lotada, mostrando que a Atitude X tá aí. Pra quem tem atitude, Atitude X é a pedida. É verdade, é nóis. E eu tenho percebido, João Vitor, você provavelmente deve ser o mais novo desse grupo todo. Mas a gente viu que tem uma energia fora do comum, né? É a juventude, mesclada com um pouco mais de experiência, mostrando que a Atitude é uma mistura, uma banda eclética e faz show pra todo lugar. Bom, já canta até muito tempo, um pouco da experiência. Manda também, né? Mas a juventude ajuda, alegria. É bom sempre ter alegre. É descontração garantida no palco. É lógico, é claro, sempre. E Paula, você que também bem novinha, já iniciando aí na música, eu sei que sempre tem uma canção que marca e quais são as músicas que você mais se identifica dentro da banda? Então, é meio difícil falar que é uma música que a gente mais gosta. Igual, a banda é uma banda eclética, a gente faz de tudo um pouco. Eu gosto muito também de Paula Fernandes, eu me identifico demais. Mas tem uma música, assim, que marca mesmo pra mim, que é Te Espero no Farol, do Tomate. E é uma música que nunca falta no repertório da banda Atitude. Eu gostaria, então, é possível dar uma palinha desse super sucesso? Claro, é sim. Fica à vontade. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinho, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer declaração de amor. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer declaração de amor. Quem sabe faz e faz ao vivo. A gente se despede por aqui, mostrando mais uma vez os talentos que Minas tem pra oferecer pro Brasil e pro mundo. Estamos encerrando aqui então, com essa banda que vem pra fazer muito sucesso. Essa é a banda! Atitude X! Atitude X! Atitude X! A cidade de Candeias perdeu no último dia 20 um dos seus filhos mais ilustres. Faleceu Raimundo Bernardino de Sena, o mundinho, como era conhecido entre os amigos. Raimundo foi prefeito municipal de 89 a 92 e de 97 a 2000, quando encerrou seu mandato com a certeza do dever cumprido. Dentista por profissão, Raimundo era pai exemplar, irmão, filho, amigo, cidadão ativo com os problemas do município. Homem participativo de todas as atividades benéficas da cidade. Dentre as várias obras importantes de suas gestões, estão a construção da rodoviária, a elevação do fórum à comarca, a fundação da corporação musical e uma de suas grandes obras, a construção do ginásio poliesportivo. Atualmente, com 56 anos, se dedicava à sua profissão. O fato causou comoção e tristeza em Candeias e toda a região, onde Mundinho era um grande exemplo, uma lacuna que jamais será preenchida, pois era um empreendedor nato, inspirando grandes empresários. Na sua partida, a cidade parou para prestar-lhe a última homenagem. Mundinho, um sonhador, como todos que acreditavam em dias melhores, um brasileiro que nunca desistiu de seus ideais. Descanse em paz. Mundinho, um sonhador. Mundinho, um sonhador. Mundinho, um sonhador. Obrigado.